Bom dia, alunos da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Professora Erika aqui nessa manhã de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao canal aqui da escola. É muito bom ter você aqui conosco assistindo as aulas. E vamos começar a nossa semana chamando o nosso calendário. Calendário do mês de março. Olha lá! Mês de março. E hoje é segunda-feira. Dia 15 de março de 2021. É isso aí, galera! Essa semana aí é uma semana que vai começar o outono. Vamos mudar a estação. Vai ser uma semana muito, muito, muito legal. Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia da escola! Olá! Aê! Parabéns aí a todas as escolas do Brasil, do mundo. Parabéns à nossa escola, Fênix. Com muito orgulho, né? Que a gente tem da nossa escola. Uma escola maravilhosa. A gente não vê a hora de voltar. Mas, por enquanto, vamos continuar em casa. Vamos se cuidar. E hoje, em homenagem ao dia da escola, a professora Erika trouxe uma contação de história diferente para vocês que se chama... O nome da história é Tatá Volta às Aulas. Essa história, você vai ficar sabendo agora sobre o que é. E a gente vai fazer essa semana atividades em cima dessa história. Então, tem que prestar muita atenção, hein, galera? Muita atenção porque a gente vai fazer as atividades juntos. Combinado? É isso aí, galera. Então, a história se chama... Tatá Volta às Aulas. Era uma vez uma lagarta chamada Tatá. Isso aí. Ela era verdinha e gostava de se alimentar de deliciosas frutas do pomar. Sua fruta preferida era a maçã. Ela gostava muito de maçã. Também gostava de saborear diversas folhas verdes. Minha, 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 minha. E passear por elas como uma deliciosa diversão. A lagarta sonhava em um dia ir para a escola para poder brincar, aprender, ter novos amigos e uma professora muito querida para amar e respeitar. Esse era o sonho dela. Mas, para a Tatá ir para a escola, ela precisava se transformar em borboleta. Isso aí, pois quando uma lagarta se transforma em borboleta, ela é capaz de voar sozinha e conquistar os seus sonhos. Então, a lagarta decidiu esperar e ficar bem quietinha em seu casulo por mais ou menos duas semanas. Então, depois desse período, ela pensou, Ai, ai, preciso sair daqui, está muito apertado. Vocês podem me ajudar? Então, vamos lá. Uma esticadinha aqui, uma esticadinha para cá. Agora sim! Vou esticar os braços para frente. E então, a lagarta rompeu o casulo e se transformou. Abriu as asas em uma linda borboleta. Sem perder tempo, quando ela se transformou em borboleta, ela começou a organizar o seu material escolar. Pegou os seus lápis, sua tesoura, sua caneta. Mas sua mãe, Violeta, teve uma notícia para contar para ela. Isso aí! Ela falou que esse ano seria um ano diferente. Tatá iria ter aulas online e outras presencial nas escolas. Teria que usar máscara e usar álcool em gel. Isso mesmo! Para se proteger. Tatá ficou muito triste, porque não ia poder abraçar os seus colegas e precisava ter muitos cuidados. Mas entendeu que isso era por um bom motivo. Precisamos nos proteger agora para que fique tudo bem depois. Não é mesmo? Então, após a conversa que a Tatá teve com a sua mãe, ela pôde ir para a escola, chegando lá, batendo as asas como uma linda borboleta. Se despediu dos pais, não chorou e, com todos os cuidados, foi estudar. Sua professora preparou uma linda volta às aulas. E, quando ela chegou na escola, ela aprendeu uma música e muitas brincadeiras. O que será que a Tatá aprendeu? Que música que era? Hum... Isso você vai ficar sabendo na aula de amanhã. Isso mesmo! Amanhã vai ter uma música. E não é uma música qualquer. É uma música para ensinar a se proteger do novo coronavírus. É isso aí, pessoal. Quem está curioso? Olha só! Fiquem ligados, porque na aula de amanhã, terça-feira, nós vamos descobrir a música que a Tatá aprendeu quando chegou na escola. Combinado? Fiquem ligados e até amanhã! Fiquem ligados e amanhã! A CIDADE NO BRASIL